É hoje, começo da Jornada Neurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. Quem leva? A EA Sports conta pra você. Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Eu sou o Gustavo Vilani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Hoje, jogo de estreia na Euro 2024, primeira rodada da fase de grupos. É o primeiro desafio. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caio Ba. Na fase de grupos, não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. Bola direto, viaja pra área. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Olha aí o replay. Canteio cobrado pra área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. Saída de bola da Romênia. Tem que levantar a cabeça depois do gol sofrido. Vai bem. Desarma na defesa. Sudakov. Protege. Tem pressão. Ninguém chega. Dovzbaik. Para na zaga. Tem ataque ainda. Gol! De voleiro sensacional. Chicotada na cara dela. Gol! Golaço! Ah lá, Caio Ribeiro. Eu me lembro, Caiova, há bons tempos. Eu gostava de fazer gol de volei. Mas nada se compara ao ídolo Bebeto. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Morotan. 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 Vai chegando ao ataque na parte final. Tô de olho. E já tem recuperação na posse de bola. Dovzbaik. Estâncio. Bem, bem no desarme. Vai carregando no ataque. Ele defende sem problemas. Coman. Retoma a marcação. Bem na bola. Dovzbaik. Tem apoio chegando por ali. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. E agora? Quero ver. Espalma. Para longe. Que defesa. Dovzbaik. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Arrisca que dá. Gol! Adivinha? O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Está certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço. Mas ele foi levando. Passando pela marcação. Até fazer um golaço. Vai pintando o goleado. 3 a 0. Poubada providencial dentro da grande área foi ousado. Tem cobrança de escanteio. Manda para trás pode ser bom. Defendeu. Tem bola em jogo. E a jogada não rende. Sem perigo. Consegue o corte. Apinta o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Afinal, vamos lá. Segundo. Quero ver. Segundo. F까 mesmo. Sim. Pega o goleiro, defende a falta e não larga Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque Stepanenko Porta fechada, bloqueia Seca o goleiro, seca o goleiro Seca o goleiro, seca o goleiro Bateu pra fora no chute colocado, quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer e bateu de chapa. Errou por pouco. Vilani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário, criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos pro jogo. Alibeck. Chega pra cortar, vai bem. Zinchenko. Madri. A bola troca de lado. Atenção, atenção. Tá na cara do gol. Gol. É chocolate que fala. É isso. Que sabeca. Já são quatro gols de vantagem. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Primeira etapa já virou um parceiro. Uma reação improvável. E cara a cara deu uma bela batida. E cara a cara deu uma bela batida. Valeu o esforço. A liberta! Bloqueia! Bloqueia Belém! Lava de ouro! O corte está esquecido e corta! Puxa o ataque bem e apoio! O ataque vira o perigo! Perdeu! É da defesa! Estefanengo! Zinchenko! Que parceria com a guardada! Vai perder que fez a defesa! Há! É outro espelho! Olha só! Mais uma vez um pouco... Aqui, ó, a repetição. Ateu no meio da área. Acaba com ele e poupou uma bola. Chegou, poupou. Travou na finalização. A falta bem marcada. Capicap, cartão, feijos. Arrope, pedra, desçopra, sombra, sombra, tacão, recatada, do chão, chão de orelha. Só sobe a placa. Três minutos mais. Estação. Vai em direção ao gol. Fica fácil para o goleiro. Sudacor. Zinchenko. Toto Fike. Salve, goleiro. A vida ao árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Toto Fike. Dest infection. Toto Fike. Band das linhas. Res Perdi. Um, bom. I San� Agirim jimim Yeah, bro. Um, bom pano dos. Volt steps. Um, bom pano dos. Melote corído o hypertension. Um, bom Pelo. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Dá para bater, pega o goleiro sensacional, que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir. Fecha a porta. É escandeio de novo para eles. Bom lance, Afurila, vem pelo meio. Retoma uma posse de bola. Vai descendo, ganha campo. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Morutã. Impedimento. O jogador estava adiantado. O jogador estava adiantado. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Escapou. Passou da marcação. Que bomba. Subiu demais com o perigo. Comando. Dá para soltar a bola, ele tem opção. Atenção. Bateu. Salva o goleiro. Lá vem o escanteio na área. Estava saindo uma boa jogada, mas não deu certo. Se joga na bola o goleiro e defende. Escanteio cobrado. Atenção. Corta o passe. Retoma a posse. Se segue no ataque. Bloqueia. Bloqueia bem. Stepanenko. Bem na moral. Só na bola. Corta o passe. Zingankov. Tufvajki. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Boa presença no campo de defesa. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Chegou bem. Pressionando. Toca pela lateral. Sobe a placa. Teremos mudança. O goleiro foi bonito o salto. O goleiro foi bonito o salto. Vem com o escanteio. Bola cruzada na área. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. O jogo está parado. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Cortou para dentro. Ficou na marcação. Escanteio cobrado. Atenção. Deu na trave. Deu na trave. Não aproveitam a oportunidade. Tenta sair. Tem marcação. Zidankov. Karavaev. Sudakov. Não. Quanta presunção. Dali não dava para bater, Caio. Não tinha ângulo para o chute. Acabou mandando muito longe do gol. Para mim, devia ter tentado outro tipo de jogada. Zinchenko. Zinchenko. Rouba limpo para acabar com a festa. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. O passe por cima saiu muito forte. O goleiro agradece. Trinta minutos. Teremos mais quinze, pelo menos, com bola rolando. Sidorchuk. Intercepta a bola no ataque. Ih, dez a zero para a bola. Stepanenko. Dovbaik. Fica na marcação. Fica na marcação. Ele corta, afunila o lance Batida bloqueada, tá viva A volta do que não foi, evitou a saída no limite Sigankov, conduz a bola para o ataque Uma bomba que passa longe do gol Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé Marim Perde a posse Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo Tem espaço, pode armar o contra-ataque Olha o gol Defesa tranquila, sem susto Tá acabando 43, segundo tempo Malinovski Malinovski Ganha campo, tem gente para o passe Recupera, defesa esperta O ataque tá morto Pode sair o contra-ataque, eu quero ver Antecipe, quarta na área Na bola, bote preciso na área Termina o jogo Perder em casa, diante da galera Nunca é bom negócio, Caio A defesa não se encontrou, Vilani Deu espaço e falhou nas horas decisivas Isso explica essa diferença no placar Que jogo Que atuação dele, Caio Ele fez o que a gente espera dele Uma grande partida, Vilani Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time Que jogo Coat 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 Obrigado.